Música Sobre situações que iniciantes passam e eu também passei, daí eu queria compartilhar com vocês aí Alguém já passou por algo parecido, demorou 3 horas para resolver, às vezes o que eu vou falar aqui para vocês Vocês vão demorar 5 minutos para resolver, então resolvi compartilhar isso aqui com vocês É comum em cenários que a gente está aprendendo uma nova tecnologia, que a gente tenha problemas com ela no início Ninguém, pelo menos assim, a grande maioria das pessoas não começa lendo pela documentação Eu vejo primeiro, vou testar a tecnologia, vou baixo na minha máquina, vou fazer os testes com ela, vou ver o que dá E no Postgres é bem comum da galera, a primeira vez que vai utilizar, bater em uma falha de conexão Tentou usar o banco, conectar a aplicação no banco e deu falha de conexão Dado isso, eu separei alguns tópicos aqui do que a gente vai conversar Vou falar sobre as formas de conexão que são possíveis no Postgres Alguns casos comuns, que eu achei pelo Stack Overflow e outros da vida, dessa mesma finalidade O que a gente vai verificar, como verificar Vou botar um brinde no final para salvar a vida de vocês O Postgres pode ser escutado através de duas formas Pode ser escutado ou via Socket, que é um arquivo Unix Ele vai ter uma porta atrelada a ele Eu já vou passar mais um pouco aprofundado sobre isso daqui a pouco Ou ele pode também escutar via Host, que se trata de uma conexão do tipo TCP e IP Você pode botar um hostname, uma lista de endereços PV4 e IPV6 Começar aqui por alguns erros comuns Aqui eu estou utilizando o PSQL como ferramenta E a maioria dos erros que eu achei pela internet foi do PSQL ou do JDBC Mas a mensagem de erro não muda, porque vai bater nessas mesmas camadas do Postgres Então, aqui eu tentei conectar no database PGConf BR 2022 Utilizando o usuário Elefante Me bateu aqui que não foi possível chegar nesse Socket Que foi o que eu falei agora há pouco para vocês Isso pode ter N motivos A gente vai passar um troubleshoot daqui a pouco para saber o que pode ser Outro tipo de conexão Essa aqui é um pouco mais explícita Já aponta melhor para onde você tem que ir Que é que não tem entrada no PGHBA Que é o arquivo de configuração do Postgres Onde vocês colocam os registros de autenticação E eu vou explicar também mais sobre o PGHBA daqui a pouco Guardei as perguntas Fala que não existe esse registro para o host tal Usuário tal, database tal Não está explícito no PGHBA E outro tipo também comum de conexão Vocês vão ver um fatal aqui Ou vai ser a mensagem error ou fatal Sempre busquem por essas palavras-chave Para direcionar onde vocês vão fazer o troubleshoot Esse erro aqui é um exemplo de falha de comunicação via PIR Então, o que é uma conexão via PIR? É quando você utiliza o mesmo usuário da máquina Para conectar no banco Por exemplo, se eu tenho um usuário Ubuntu no Linux E vou tentar conectar no banco Utilizando o usuário Postgres Está errado isso aqui Não é uma conexão via PIR que eu vou fazer Eu tenho que conectar no meu usuário Postgres E tem que estar no PGHBA também explícito Esse tipo de conexão Eu vou falar aqui do que a gente vai verificar Independente do erro de conexão que você tiver Uma hora, se você verificar todos esses passos Você vai chegar no, provavelmente, 90% de chance De chegar no, conseguir conectar no banco Primeira coisa, serviço do Postgres Garantir que o serviço do Postgres está em execução É um pouco óbvio, mas o óbvio precisa ser dito Verificar o serviço do Postgres Eu vou mostrar algumas formas de verificar o serviço do Postgres No Linux aqui também Segundo ponto, tem um parâmetro do Postgres Chamado leases and addresses Então, o que é esse parâmetro? Ele recebe alguns endereços Seja endereço IP ou hostname Onde o Postgres vai habilitar ouvir, literalmente Ouvir as conexões que pode enxergar no banco Eu vou dar alguns exemplos também daqui a pouco Do que a gente pode colocar no listen addresses E também é bem comum, porque quando o Postgres vem em default O listen addresses vem como apenas local host Então, se você tentar conectar de fora da sua máquina Você não vai conseguir se você não mexer nele A primeira coisa é mexer no listen addresses também Depois, verificar a porta Por padrão, o Postgres vem na porta 5, 4, 3, 2 Mas vai que algum filho de Deus mexeu na porta Não avisou para ninguém E bateu lá e não conseguiu Então, é mais um item do troubleshoot Que a gente vai verificar aqui também E por último, pghba.conf Que é onde estão esses registros De informação de usuário Banco, tipo de autenticação E o método que eu vou utilizar Para conseguir chegar no banco Serviço do Postgres O que eu uso bastante com os clientes que eu atendo Lá no Timbira É o pgrep Ele é um grep de processos Onde eu vou filtrar pela palavra Postgres E listar os processos que estão atrelados a ele Na saída aqui, a gente tem O binário de execução do Postgres Depois eu tenho o meu data directory Que é o diretório de dados do Postgres E eu tenho aqui o meu config file Que é o arquivo de configuração do Postgres Por padrão, aquele list in addresses Vai estar bem aqui também Ok? Outra forma de verificar Eu coloquei um exemplo do Windows É dar um Ctrl Shift S Que abrir o gerenciador de tarefas Não tem muito segredo Pesquisa lá, vai em detalhes Se tiver Postgres lá É porque está em execução Ou também pode abrir o PSQL integrado do Windows E tentar fazer a conexão via PSQL mesmo É outra forma de verificar Se o serviço está em execução Lyssen addresses Como comentei agora há pouco Ele é um parâmetro de configuração do Postgres Por default está lá No postgres.conf Coloquei um site aqui Se você depois quiser pegar a apresentação Vê mais a fundo A forma de configurá-lo Mas o que a gente pode colocar nele? A gente pode colocar um hostname de uma máquina Um endereço IPv4 ou IPv6 Eu posso habilitar todos os endereços IPv4 Todos os endereços IPv6 Ou tudo de tudo Que é o asterisco Posso também, por exemplo, restringir Aqui eu vou dar um exemplo Restringir conexões com o Lyssen addresses Por exemplo, aqui está liberado tudo para tudo Ou seja, ele está escutando em todos os endereços IPv4 Todos os endereços IPv6 E está escutando também via UnixSocket Que é aquele arquivinho que aceita conexões Que eu falei para vocês mais cedo Aqui eu restringi para o endereço 137.001 Que é o meu localhost É o meu loopback para o localhost E depois eu coloquei um vírgula asterisco O que isso significa? Eu restringi o meu range de endereços IPv4 Apenas para esse Entretanto, para todo o restante Eu liberei Aqui, eu deixei aqui Listening on IPv6 addresses Aí tem todos os endereços IPv6 E também ele vai escutar No socket Unix Você pode fazer esse filtro também Através do listening addresses A porta É muito importante verificar a porta Quando bate no Seja por host ou pelo socket Ele vai passar também pelo filtro da porta Se você acertar a porta Você não vai conseguir se conectar Então, por default É 5A32 no Postgres Vocês podem encontrar essa configuração de porta Lá no postgres.conf também Beleza? Que uma forma de conseguir chegar no postgres.conf É daquele método que eu mostrei mais cedo ali De ver o pgrep lá E onde mostra o data directory Mostra o arquivo de configuração Esse é uma das formas aqui Eu usei o SS como exemplo Mas tu pode mostrar Tu pode usar qualquer ferramenta Que tu tiver mais confortável Ou seja, aquele NetTools lá do Linux Também mostra Com o NetStat Aqui com o SS Eu consegui ver aqui Que o meu Eu tenho um serviço aqui Escutando no 127.0.1 Na porta 5A32 E o usuário dele é o Postgres Então Deduz-se que O Postgres está rodando na 5A32 Ok? Pghba.conf Pghba.conf Ele é um arquivo de configuração Que vai ficar lá Em geral Fica junto do Postgres.conf A não ser que não seja o default E nele vai conter informações De Vão conter registros Vão conter linhas Que vocês vão colocar Usuário Banco O IP Ou lista de endereços de IP E o método de autenticação Para cada Client Que vai se conectar No Postgres Curiosidade é que HBA significa Host Base Authentication Passando aqui Esse aqui é um exemplo De como que vem O default Do pghba.conf Como eu falei mais cedo Ele vai conter uma coluna Que Ele vai ler por registro Então Uma linha aqui Significa que é um registro E ele vai ter Algumas colunas Que é o tipo de conexão Se é local Ou remota Vai ter também O database Que eu posso colocar Uma lista de databases Posso colocar Todos os databases Posso colocar Um só database Se eu quiser E daqui tem Uma parte também Que ele é dedicado Só para replicação Então ele vai ter Uma sessão aqui Dedicada para replicação Não é o ponto aqui Dessa palestra Mas é interessante Saber que existe Usuário aqui Eu posso restringir A lista de usuários Que vão se conectar Dessa forma Posso restringir também Endereços Que vão se conectar Dessa forma Aqui eu posso colocar Um IPv4 Um IPv6 Posso colocar um hostname Posso colocar um domínio Posso colocar um domínio Timbira.com.br Todo mundo que é Arroba timbira.com.br Vai conseguir se conectar Dado as outras Restrições também Caso a conexão Seja do tipo local Não é necessário Colocar o endereço Porque ela é local Ela vai conectar Via socket Unix E aqui O método De conexão Que pode ser peer Como eu expliquei mais cedo Ele pega o usuário do SO E tenta casar Com o usuário do banco Pode ser um SHA256 Que ele vai pegar a senha Pode ser também Não está aqui Mas pode ser um MD5 Pode ser um MD5 Que também vai utilizar a senha Só que é outra forma De criptografia E pode ser trust Reject O trust ele vai aceitar Independente da forma Tu não vai precisar de senha E o reject Ele vai recusar E não vai nem querer saber Beleza? Aqui eu dei alguns exemplos De configuração Por exemplo Aceitar conexões locais Do usuário elefante No database PGConf.br 2022 Sem senha Host Tipo Host Database PGConf.br Usuário elefante Endereço Eu botei o endereço local Eu poderia ter colocado Outro endereço Restringi a máscara de rede Para a barra 32 Para pegar apenas Aquele endereço IP E coloquei trust Para ele aceitar Sem me reclamar Outro exemplo Aceitar conexões Para o grupo elefante E usuários Com o grant dele Quando é dessa forma Eu coloco o maisinho Ou seja Tudo que está com o grant De elefante Vai aceitar Conectar também A gente chama isso De grupo A grosso modo Aí aqui Eu estou conectando Via host Database Todos O grupo Do elefante E Apenas para esse endereço IP Utilizando Criptografia MD5 Outra coisa Que a gente pode fazer É criar uma lista De Databases Onde Um usuário único Ou um grupo de usuários Pode se conectar Eu deixo essa lista Lá no meu PGData Aqui no caso Eu criei uma lista Chamada financeiro Fica lá no PGData Financeiro Eu posso colocar Um arroba financeiro Ele vai ler Toda aquela lista De databases Desse arquivo Em vez de eu ficar Poluindo meu PGHB A.conf É uma opção Interessante também E também galera Vocês podem colocar Por exemplo Quero colocar O usuário Postgres Para conectar Em dois databases Eu coloco Um vírgula O outro Também E aqui Eu achei Um site Muito interessante Que tem Um troubleshoot Desculpa a palavra Mas é do caralho Onde a gente Se seguir Todos os passos Como eu falei Para vocês É quase que certeza Que vai dar certo O site É esse aqui O link Está aqui No fim do slide Se quem tiver interesse Vou deixar disponível O site É esse aqui Ele tem outros exemplos Também de erros Aqui Mas menos comuns E como fazer Para conectar neles Para fazer O troubleshoot Desses erros Só que se tu Seguir esse mapa Aqui Não tem erro Não tem erro Tu vai sair Em algum lugar Deixa eu dar um zoom Aqui Se eu explicar Aqui rapidamente Tu vai começar De um ponto Tu vai Beguinho aqui A tua tentativa De conexão Primeira pergunta Que tu faz Pode se conectar Localmente Aí vamos lembrar Daquela parte Do listen addresses Se está disponível Apenas para localhost Ou para outros hosts De fora Com endereço pv4 Pv6 Sim ou não Aí vamos supor Que não Postgres está rodando Vamos verificar O serviço do postgres Aí tem vários métodos Que vocês podem fazer isso Seja no Windows No Linux Você pode usar o método Que achar mais conveniente Eu dei o exemplo Do pgrep Vocês podem ver Também o comando Que eu utilizei aqui Se for conveniente Para vocês Se por acaso Não Não Está rodando o postgres Então Start o postgres E volta Para a estaca zero Aqui Vai dar a voltinha Aqui embaixo E volta aqui Para a estaca zero Start o postgres E volta para cá Pode desconectar localmente? Não Vamos supor que não O postgres está rodando Agora eu vou falar Que sim Garantir que o postgres Está rodando Então A porta agora Lembra do filtro Vamos verificar a porta A porta está no número Correto Vou lá Dou meu ss Menos alguma coisa Vai sair a porta Vai sair o usuário Vai sair Onde que está escutando O serviço do postgres Então Vejo Arrumo a porta Volto para o início Pode desconectar localmente? Vou falar que sim Pode desconectar Remotamente? Vamos supor que não O que eu vou fazer? Aí eu vou verificar A parte do Leasing addresses Como é que está configurado lá? Está apenas para local? Está apenas para Para endereços IPv4? Está apenas para endereços IPv6? Aí verifica no leasing addresses O parâmetro E tenta novamente E também O restante É apenas Conferir O arquivo Aqui Para os outros cenários É conferir o arquivo Do pghba.conf E se Mesmo assim Tiver problema Para fazer essa conexão É ler log Ler log do postgres Ler o erro Que saiu na tela E pesquisar Não adianta Eu estou trazendo Algumas situações Que eu passei Que vocês podem ter passado Mas Ninguém sabe Zilhões de situações Que podem ocorrer Então tem que ler log Tem que pesquisar Essa é a experiência Que eu tive Era isso que eu queria Compartilhar com vocês E Quem tiver alguma pergunta Agora É hora de fazer Dúvidas? Eu lembro que tinha uma situação Do SE Linux Que as vezes Quando ele estava habilitado A gente não conseguia conectar E eu lembro que vocês tinham uma Você lembra mais ou menos Como era a dica Para conseguir Habilitar o SE Linux Especificamente Para a porta 5.4.3.2? Cara Essa situação Eu não estou lembrado De cabeça Só se tu me mostrar Faltou botar o Handbook Não é nem Como fazer O que é a situação Eu não estou lembrado Disso daí Tem várias situações Que quando o SE Linux Está habilitado Ele não deixa você Ou copiar remotamente Ou conectar VSH Ou Ou conectar Via porta 5.4.3.2 Quando o SE Linux Está habilitado E tem algumas distribuições Que vem com o SE Linux Habilitado Para o padrão Você pode desabilitar Ou você pode Colocar a exceção Da porta Especificamente No SE Linux Sim Eu estava com um problema Vou compartilhar aqui contigo Estava com um problema Na OCI Esses dias Que eu descobri Que a máquina Free Tier deles A máquina Provisionada deles Vem com o Fire Habilitado Então Eu fiz todo Esse troubleshoot Aqui E não deu certo Aí eu pesquiso O que? V-log V-log do Postgres V-log do SE Daí Pesquisando E descobri Que vem Está na documentação Óbvio Como eu falei Primeiro a gente testa Para depois Ler a documentação Daí eu consegui Chegar nessa situação Que foi Fire Também É uma camada Que pode bater lá Se teu Fire Estiver habilitado Se teu Fire Estiver bloqueando Alguma porta Que está em serviço Do Postgres Ele não vai conseguir Conectar também Então tem Então tem mais Essa camada Física Daí Beleza Você conhece Alguma extensão Alguma forma De a gente manipular O PGHBA Ou pelo menos Ver ele via SQL Tem no PSQL Tem uma view Que chama PGHBA File Rules Se eu der um select Asterisco nela Ele vai te mostrar Todo o conteúdo Do PGHBA Mostra bem detalhadinho Lá É bem tranquilo É só dar um select Asterisco From PGHBA File Rules Você sabe se eu consigo Manipular ele por ali Manipular Eu não sei Bom saber É handbookável É isso daí Mas é isso aí Select Asterisco From PGHBA File Rules É uma view do Postgres Onde você consegue ver Todo o registro Do PGHBA E você tem que ir lá No arquivo de configuração Mas se você tiver Com problema de conexão Você não vai conseguir Fazer isso É porque Às vezes você sabe Que tem um problema Mas tem que ir lá E tal É Às vezes você consegue Conectar local Mas não consegue remoto É depende muito Do problema Isso 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 aí Tem extensão do Euler Lá no RDS Viu É um plugin É um plugin Que é do Euler Que está lá no RDS Olha aí Eu vou só copiar A regra de cima E vou alterar Alguma coisa Na regra de baixo E não funciona Daí tipo Eu vou lá Deleto E faço tudo E a regra Não sei se é no Reload Também Às vezes faço o Reload Por fora Ou entro dentro do PSQL E faço o Select E o PGH Reload E aí não sei Aonde é que estou falhando Mas às vezes já peguei Algum Cara É Abre uma ischa Claro E Um fato interessante É que o PGHBA Ele lê de cima para baixo Tu pode colocar A regra mais abrangente De cima E restringindo Conforme vai passando As linhas Talvez Pode ser alguma regra Que está lá em cima Que está Cagando com a tua regra Que está lá embaixo Pode ser E questão de Lelog Só mais uma Sobre não conseguir conectar No post Eu já tive Abre uma ischa Eu já tive Alguns problemas Que ele pede Para criar Um arquivo Agora eu não lembro Se é temporário Dentro do Var Libre VGSQL Tipo Tenta subir Ele não sobe O post Daí você vai ler Logo Está faltando Eu não consigo Porque eu não consegui Entrar dentro dessa pastinha Seria o socket Você está falando do socket Acho que é do socket Não sei por que ele sobe Algum motivo ele sobe Eu tenho que ir lá E dar um Pode acontecer Alguma coisa Que o socket Não foi criado Na hora que Que tu sobe O serviço do post Daí Eu não sei se criar Na mão Vai resolver É só testando Aqui Fazendo lab Eu vou lá Eu não lembro Se é o socket Eu tenho que ver Qual que é o erro Pois é Pode mudar o diretório padrão Lá no post De onde vai ficar O socket Além de suportar Várias pastas Uma coisa que a gente tem Que ficar na cabeça É que criar a pasta Funciona Não tem como criar o socket O socket na verdade É só um apontamento Para o endereçamento De memória Onde os processos Vão compartilhar Aquela espaço de memória É o TCP Na verdade Todo select Toda instrução Que você manda para o banco Ele manda para aquela Área de memória compartilhada Aí o PG vai ler E como se fosse A conexão TCP Mas utilizando o protocolo Unix Então assim Não tem como criar O arquivo de socket Mas as pastas podem E no arquivo de configuração Você pode colocar Múltiplas pastas Como o pessoal falou Isso Isso aí pessoal Mais alguma dúvida Mais algum Algum conhecimento Que vocês tem também Quiser compartilhar Com todo mundo Agora é a hora Fala aí Deixa eu escrever aqui Fica mais fácil Pegar um slide De código aqui Vai fazer um select Asterisco From PG HBA Opa File Plus Só isso É uma view Tu dá um select Asterisco nela E É PG É PG aqui Tá pessoal É uma view Tu dá um select Nela Tu não precisa ir lá No arquivo do PGHBA.conf Naquele Monte de linha Lá Trocentas linhas Aí vai estar bem Legível No formato de uma tabela Tá bom Mais alguma pergunta Acho que já deu meu tempo Aqui Tá pessoal Eu agradeço Pela atenção de vocês Obrigado pelas informações Também que vocês trouxeram Bom isso daí E valeu Por hoje É isso Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir